O papai esportista gosta de fazer ginástica, que gosta de jogar um basquetebol, tá certo? Sexta! Aqui no S&P Mercados tem a variedade de produtos que você procura e pra presentear o papai, gente, fica muito mais fácil. Aqui na sessão de perfumaria, sessão têxtil, tem muitos equipamentos de ginástica, tem bikes, tudo que seu pai gosta. Seu pai é esportista? Seu pai gosta de mexer com jardinagem? Seu pai gosta de ferramentas? O S&P tem muita promoção pro dia dos pais. E você pode pagar no cartão de crédito. Tem também o cheque pré até 90 dias, com uma pequena taxa de juros. E aqui na promoção a gente vai mostrar pra você opção de presente pro dia dos pais. Em todas as lojas que abrem 24 horas, quer dizer, fica fácil. No Extra você faz a hora. Agora, olha que presentão pro seu papai, hein? Bicicleta Calói, Aspen Extra, 18 marchas, TYS, preço à vista, gente, R$ 139. Ou então, essa tem uma condição de pagamento, 1 mais 5, de R$ 26,60. Quer dizer, você vai pagando por mês, nem sente, e o papai já vai ganhar uma bike nova, presente de grego. Você vai usar também, né? Agora tem a esteira da Angélica. Presente também, uma dica pro papai. A esteira da Angélica sai na promoção por R$ 498 à vista. Essa também tem a condição de pagar em 1 mais 9, de R$ 68,40. Tá? Olha aí, que dica de presente pro papai. Fala a verdade, ele vai gostar, hein? Então, venha pro Extra, são várias lojas que abrem 24 horas pra você, tem condição de pagamento. O saque dessa loja Anchieta, 0800-19-1314. E as ofertas valem pra todas as lojas da Capital e também do Grande ABC. Anote aí, hein? Extra Anchieta, Ayanguera, Arikanduva, Brigadeiro, Carapicuíba, Guarapiranga, João Dias e São Caetano. Extra, presente do Dia dos Pais, tá aqui, ó. Mais barato? Faça a sexta, Extra IP Mercados.